Se a sua casa está meio desorganizada, é hora de convocar um personal organizer. Mas não esqueça do cartão de visitas mais importante, principalmente na área profissional. A sua aparência. Esse é um trabalho para o personal que cuida da imagem. Na hora de escolher a roupa para ir trabalhar ou para sair, você imagina que aquele look pode dizer muito sobre você? Pois é, tem gente que nem liga. Mas o Luiz, depois que conseguiu um novo emprego, pensou duas vezes antes de sair de casa com uma camiseta. Eu passei muito tempo na minha vida trabalhando como revisor de textos, geralmente em casa ou mesmo em grupos de pesquisa da universidade. Então eu não tinha necessidade de investir para poder trabalhar e isso não fazia parte do trabalho. E agora que eu estou mudando de horizonte profissional, eu preciso de uma dica a respeito de vestimentos, vestimentas mais formais e por isso estou aqui. Aí não teve jeito. O Luiz teve de se aprofundar em um assunto que a maioria das mulheres adora. Eu acho que não é tão simples mesmo saber escolher uma boa roupa, principalmente se o objetivo é se apresentar bem no trabalho. A profissional em questão é a Márcia, uma personal stylist que ensinou tudinho que ele precisava saber para se apresentar muito bem no novo cargo. Mas afinal, explica para a gente o que é preciso para deixar alguém na beca. Eu trabalho a imagem do cliente, aquilo que é adequado para ele, que favorece o cliente com as características físicas dele. Tudo é feito em função do cliente, da vida dele, o trabalho dele, para onde ele vai, onde ele mora, o que ele faz, o que ele gosta. São milhares de cálculos que a gente faz, inclusive levando em consideração a coloração pessoal, porque cada pessoa tem uma cor de pele. E aí, em função disso, você tem as cores que ficam mais legais em você e as cores que não ficam. Nossa, é muito detalhe! Antes de ir às compras mesmo, o cliente passa por algumas etapas com a Márcia. A gente marca esse café para ver se o cliente gosta, pô, essa garota é legal, então vamos lá. Porque é um trabalho muito próximo, a gente vai ficar aí um mês e meio juntos. E aí a gente tem um novo encontro para tirar medida e ver a proporção, ver a coloração pessoal. Depois eu vou até a casa do cliente para fazer um limpa no guarda-roupa, levar embora aquele suéter que ele comprou há, sei lá, cinco anos e que está lá pendurado, nunca mais foi usado. Então, assim, é um trabalho de otimização do guarda-roupa. E o resultado é esse aí! E que tal aproveitar a reforma no guarda-roupa e organizar a casa? Eu disse organizar e não arrumar. O que é organização? Organização para a gente, que a gente sempre costuma dizer para os nossos clientes, é qualidade de vida, é ganho de tempo, é ganho de dinheiro, é bem-estar. O trabalho da Renata até parece simples, mas não é. Foram anos de curso e muitas técnicas desenvolvidas para se tornar uma personal organizer. A primeira coisa que a gente faz é um planejamento. Dentro desse planejamento, a gente explica para o cliente que talvez haja necessidade de descarte. O que é descarte? Peça que você não usa mais de um ano, roupa manchada, furada, rasgada, no caso de cozinha, alguma xícara quebrada, pires lascado, tudo isso a gente faz o descarte. A gente, quando começa a fazer esse trabalho, a gente vê que a gente acumula muita coisa desnecessária. Guarda demais. Guarda demais. Aí a gente vê, tem coisas que eu procurei, não sei quanto tempo e não sabia onde estava. Janaína trocou de casa recentemente e depois da mudança ficou difícil colocar a casa em ordem. Aí, a Renata entrou em ação. A gente utiliza técnicas de otimização de espaços que talvez uma pessoa que esteja trabalhando na área de faxina ou o próprio empregado doméstico não tenha disponibilidade para isso. Então, mãos à obra. Renata, vamos dar umas dicas então para o pessoal? Vamos entrar no closet? Vamos lá. Para manter a organização colocando duas calças no mesmo cabite é complicado. Então, a gente coloca uma calça por cabide e separa por cor. Geralmente, das cores mais claras para as cores mais escuras. Então, a pessoa pega, às vezes, ela não consegue manter e é isso que vai gerar bagunça. Duas calças iguais, de cores diferentes, na hora que você puxa, fica complicado. Então, nesse caso, a gente vai colocar uma peça por cabide. É até difícil acreditar, mas em menos de cinco minutos é outro armário, né? É verdade. Fica mais fácil para ela saber quantas pretas, quantas brancas, né? E uma peça por cabide. Até para montar um look, fica mais fácil. E as camisas, como organizar? Esse tecido aqui, bem molinho, ele está sendo bem usado, está bem na moda. Só que o problema é na hora de pendurar, né? Porque escorrega, na maioria dos cabides. Tem algum truco que a gente pode ensinar? Ah, tem sim. Olha só, a gente pega as liguinhas de cabelo, pode ser de dinheiro também, e aí a gente coloca essa liguinha presa nas duas extremidades do cabide, está vendo? De um lado e de outro. Aí a roupa fica suspensa e não... A roupa, coloca a roupa, pendura. Olha que legal, parece mágica. E aí, ó, ela já... Simples, barato. Barato. Você não precisa trocar todos os seus cabides. A maioria dessas profissões que personalizam vários serviços e deixam tudo com a cara do cliente, ainda não é regulamentada. Muitos acham que quem regulamenta as profissões é o Ministério do Trabalho. Um pensamento equivocado. É preciso apresentar um projeto de lei no Congresso Nacional. Um processo demorado. Antes de ocorrer a votação do projeto, passa pelas Comissões do Trabalho e Serviço Público e pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma lei ordinária que, para ser aprovada, terá de ser votada na Câmara e no Senado. A aprovação é, por maioria, simples. Por isso, diante de tantos personagens, é preciso cuidado na hora de escolher o profissional. Toma cuidado, né? Porque com quem ela vai fazer essa contratação, geralmente é feita através de indicações, fazer uma pesquisa de como é esse trabalho e fazer um contrato. Seria bom que nós tivéssemos a regulamentação da profissão, né? Se nós tivéssemos um registro em carteira de trabalho, que isso fosse exigido na hora de você contratar alguém. Detalhes à parte, quem usa o serviço sabe que o trabalho personalizado compensa. Compensa, compensa. Você abrir e olhar, eu sei, eu quero, tá bem aqui, eu acho que compensa. Acabou. Mas a nossa equipe já prepara o Repórter Justiça da semana que vem. Mande uma sugestão de reportagem pra gente. O nosso e-mail é repórter, sem acento, ponto justiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br Eu entro de férias, mas volto no mês que vem. Fique com a gente. Tchau. Fique com a gente. Fique com a gente.